Um rapaz corajoso. Benjamin Franklin nasceu e foi batizado no mesmo dia, um domingo 17 de janeiro de 1706. Boston tinha então 76 anos de idade e não era mais um posto avançado puritano, mas um próspero centro comercial repleto de pregadores, comerciantes, marinheiros e prostitutas. Contava com mais de mil casas, mil navios registrados em seu porto e 7 mil habitantes, número que dobrava a cada 20 anos. Crescendo ao longo do rio Charles, Franklin era, de acordo com as suas lembranças, geralmente o líder entre os meninos. Um dos pontos de encontro preferidos da garotada era um pântano salgado perto da foz do rio, que tornou-se um atoleiro devido ao pisoteio constante. Sob a liderança de Franklin, os amigos construíram um cais com pedras destinadas a edificação de uma casa nas proximidades. À noite, quando os trabalhadores foram embora para a casa, reuni alguns dos meus companheiros de brincadeira e trabalhamos diligentemente, como formigas, às vezes dois ou três para carregar uma pedra, até trazê-las para fazer nosso pequeno acoradouro. Na manhã seguinte, ele e os outros foram apanhados e punidos. Franklin contou essa história em sua autobiografia para ilustrar a máxima de seu pai de que nada era útil se não fosse honesto. No entanto, como muitas das tentativas de Franklin de autodepreciação, a historieta parece mais projetada para mostrar como ele era um bom líder do que quão ruim era durante sua infância. Ao longo de sua vida, ele sentia um orgulho palpável de sua capacidade de organizar esforços de cooperação e projetos de espírito público. A infância de Franklin, vincando as margens do rio Charles, também lhe incutiu um amor pela natação que perduraria pelo resto de sua vida. Depois que aprendeu e ensinou a seus companheiros, inventou maneiras de tornar-se mais rápido. Ele percebeu que o tamanho das mãos e dos pés limitava a quantidade de água que podiam empurrar e, em decorrência, seu poder de propulsão. Então, fez duas paletas ovais com furos para os polegares e, como explicou em carta a um amigo, eu também equipei as solas dos meus pés com uma espécie de sandália. Com essas raquetes e nadadeira, ele podia acelerar na água. Pipas, como ele mais tarde viria a mostrar, também poderiam ser úteis. Depois de empinar uma delas, tirou a roupa, entrou no lago, flutou de costas e deixou-a puxá-lo. Tendo conseguido que outro menino levasse minhas roupas ao outro lado da lagoa, comecei a atravessá-la com a minha pipa, que me carregou sem menor fadiga e com o maior prazer que se possa imaginar. Um incidente da infância que ele não incluiu em sua autobiografia, mas que contaria mais de 70 anos depois para a diversão de seus amigos em Paris, ocorreu quando ele encontrou o menino soprando um apito. Encantado com o aparelho, deu todas as moedas que tinha no bolso por ele. Seus irmãos o ridicularizaram, dizendo que ele havia pagado quatro vezes o valor do objeto. Eu chorei com vexame. Frank recordou que a reflexão me deu mais desgosto do que o apito me deu prazer. A frugalidade tornou-se para ele não apenas uma virtude, mas também um prazer. Indústria e frugalidade são os meios para adquirir a riqueza e assim assegurar a virtude. Escreveu na descrição do tema dos almanaques Pobre Ricardo. Quando Benjamin tinha seis anos, sua família se mudou da minúscula casa de dois quartos da Milk Street, onde 14 crianças foram criadas, para uma casa e loja maiores no centro da cidade, na esquina das ruas Hanover e Union. Sua mãe estava com 45 anos e naquele ano, de 1712, deu à luz a última de suas filhas, Jane, que viria a ser a irmã preferida de Benjamin e a sua correspondente pelo resto da vida. A casa nova de Josia Franklin, aliada à diminuição do número de filhos que ainda moravam com ele, possibilitou que recebesse convidados interessantes para o jantar. Benjamin relembrou, a sua mesa ele gostava de ter, sempre que podia, algum amigo ou vizinho sensato para conversar, e sempre tinha cuidado de iniciar algum tópico engenhoso ou útil na conversa que poderia tender a melhorar a mente de seus filhos. As conversas eram tão cativantes, afirma Franklin, em sua autobiografia, que ele mal notava o que era servido no jantar. Esse treinamento instilou nele uma perfeita desatenção à comida pelo resto de sua vida, característica que considerava uma grande conveniência, embora a quantidade de receitas de delícias culinárias americanas e francesas encontradas entre seus papéis pareça desmenti-lo. A nova casa também permitiu que os Franklin acomodassem Benjamin e o irmão de Josia, que emigrou da Inglaterra em 1715, quando estava com 65 anos e seu xará tinha 9 anos. Como Josia, o Benjamin mais velho, achou o novo mundo inóspito para sua arte de tingir seda. Mas, ao contrário de Josia, não tinha energia para aprender uma nova profissão. Então, ficou na casa de Franklin escrevendo uma poesia, inclusive uma autobiografia em 124 quadras, e uma útil história de família, assistindo e transcrevendo os sermões, divertindo o sobrinho e irritando aos poucos seu irmão. O tio Benjamin ficou com os Franklin por quatro anos e ultrapassou facilmente o período de boas-vindas do irmão, assim como o do sobrinho. Por fim, foi morar com seu filho Samuel, um coteleiro que também emigrara para Boston. Anos mais tarde, o Benjamin mais moço escreveria para sua irmã Jane e contaria com humor às discussões e desentendimentos entre seu pai e seu tio. A lição que seu pai tirou do episódio foi que visitas de parentes distantes deveriam ser curtas o suficiente para que continuassem amigos. No almanac do pobre Ricardo, Franklin diria de forma mais sucinta, Peixes e hóspedes fedem depois de três dias. E aí E aí E aí